Hoje é 31 de agosto, aqui na Tecpê do Padrão, acontece mais uma edição da Interclasse. Aqui podemos ver a galera treinando aqui, preparando para este grande evento muito esperado durante todo o ano. Ali já acontecem alguns jogos, pode ver a galera bem aí animada, participando, alguns professores vão contar, acho que a câmera não vai conseguir pegar. E daqui a pouco a gente volta com mais matéria sobre o Interclasse. Hoje temos aqui os jogos das classes do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Todos sabem ser uma disputa bem acirrada. Aqui é o Dr. Tolino falando diretamente para a nossa notícia da Tecpê do Padrão. Estamos aqui com o nosso entrevistado, o grande Otávio Teixeira, grande músico regional. Otávio, o que você acha da importância da Superclasse para a escola? Eu acho que não tem importância nenhuma. Não tem tudo nenhum. Eu acho que vai matar a aula. Vamos matar a aula. Eu ia estudar mais, isso não vai levar ninguém a nada não. Esse foi o nosso grande entrevistado, Otávio Teixeira, grande músico regional aqui. E aqui fala do outro seu livro para o nosso... As nossas notícias da Tecpê do Padrão. Eu aqui, mais uma edição, falando diretamente com o grande Rafael aqui. Rafael, qual é a sua grande aposta para o Interclasse desse ano? Tá, é. Estamos percebendo aqui no jogo que está atuando agora que o terceiro ganho está muito forte. Então, pela tática que ele está obtendo ali, percebemos que ele foi o seu campeão na Interclasse. E você acha que o nível de futebol esse ano cresceu perante ao que a gente já tinha visto alguns outros anos e também na nossa gincana? Lógico, porque pela quadra ter sido reformada, houve um treinamento melhor, a sua adaptação melhora ao ambiente de jogo. Ah, sim. Beleza, Rafael. Obrigadão. Até a próxima. Tô falando aqui com o grande jogador da Ceetec também, o Caetano. Caetano, como foi o jogo de vocês aí? Ah, cara, foi muito apegado. Conseguimos a vitória com o grande Léo Teixeira, fez quatro ou cinco gols por aí. Tive a honra de fazer um gol para o toque do Léo. Muito obrigado. E o time vem preparado para os próximos jogos. Tá bem legal a treinada, galera. Com certeza, acho que nós vamos ser campeões, se Deus quiser. É isso aí. O que eu falei com o Caetano, um dos maiores jogadores de Ceetec, a Ciedô Brasadolino, para o Pedro Madrana e Tec Notícias. Tô falando aqui agora que uma das maiores professoras de inglês que eu já tive é a Aline. Aline, perante a todos os jogos que você tá dizendo, o que você acha do julgamento do meu salão? Que mensalão? Não, responde aí, Aline. Você tá achando do julgamento do meu salão? Para, mulher. E a CPI do cachoeira? CPI do cachoeira. Ué, ela não quis responder a essas perguntas. Eu achei as perguntas sem fazer com o papo, com o coração. Mas eu te avisei antes que eu saí essas perguntas, ué. Ai, eu não vou responder. Eu te avisei antes. Não, nem da CPI do cachoeira. Eu quero mandar um beijo para a minha mãe. Um beijo. Manda um beijo. Olha para a câmera, então. Olha para a câmera. Eu quero mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para o Douglas do terceiro C e para o Guilherme do terceiro D. Eu falei aqui diretamente com a professora, que não quis responder as nossas questões. Isso é muito ruim. Você pode ver aqui como está ficando a situação no Brasil. As pessoas não falam sobre o meu salão. As pessoas não estudam sobre CPI. Está ficando difícil a situação. Mas é que fala doido sobre o livro para o E-Tec Pedro Badrã Notícias. O que você está achando sobre a... O E-Tec Pedro Badrã Notícias. Nossa, essas coisas recémis de CPI, de Previdos. Eu acho que eu cheguei agora e eu estou com... Não, eu não sou de você não sei o que falar isso. Mas eu acho que... Espera aí, espera aí. Espera aí, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou perguntar. Vai. Estou falando aqui agora com a professora Tânia, grande professora de português, que está aqui pelo Badrã. E eu vou perguntar para ela. Tânia, o que você está achando sobre o julgamento do meu salão? Você está meio perguntado. Tem alguma coisa mais importante acontecendo aqui no julgamento do meu salão? Olha, eu acho que no momento é a E-Tec Pedro Badrã. Nós temos aqui que estar montado. E-Tec Pedro Badrã? Você nunca ouviu falar? Não, a gente está aqui gravando, perguntando aqui uma das pessoas sobre o julgamento do meu salão. Então, mas é a sua camiseta, então você ganhou para uma casa? Essa aqui eu ganhei, essa aqui eu estava passando em frente de uma escola esses dias aí, sem dar aquele da barra. Mas, pô, toma aqui a camiseta, eu ganhei, essa aqui aí me deu essa camiseta. Ah, não entendo. Mas você podia dar uma passada na escola? A escola estava passada lá. Para você conhecer. Mas já que você não quer falar sobre o meu salão, é sobre a CPI do Cachoeira. O que você está achando? Então, outro assunto que você está me pegando de surpresa, que no momento eu só penso no rio se cair e na repercussão desse despejo do esboto do nosso único rio, você entende? Certo. Bom, então você não quer falar com a gente sobre o meu salão. Denúncia! Professores não sabem sobre o assunto atual, professores não querem falar sobre o meu salão, não querem falar sobre o CPI do Cachoeira. Pode ver como está a educação no Brasil. Denúncia! Professora tem grande denúncia sobre tamanho de saia que meninas estão usando em dança em escola. Estou aqui com a professora Tânia, ela tem uma grande denúncia a fazer. Tânia, qual é a sua denúncia? Eu achei um horror, as meninas cortaram o tecido, não compraram o suficiente o tamanho e acabou ficando uma saia muito curtinha. Isso daí está denegrindo a imagem da escola. E você acha que meninas que usam saia muito curta, isso pode apresentar algum problema à escola, alguma coisa do tipo? Pode, eu acho que eles têm que estar com um traje mais adequado. Ontem, inclusive, eu dando aula, o aluno Andrew, com um short muito curto, nós tivemos de parar as funções da linguagem para falar das coxas do Andrew. Você pode ver que isso é algo de grande... É brincadeira, é brincadeira. Então você pode ver que esse problema afeta não só os alunos, mas como os professores. Podem ver a sociedade. Abram o olho, sociedade. Pessoas que usam saia e short para cima do... Será que você faz alguma coisa? Eu tenho mais uma denúncia. Aluno que dorme em aula, até na hora do sinal, isso não fica bem, porque o estudo é perder a minha aula de função da linguagem. Olha, vamos dar um trabalho, estudo de noite. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas é o único, nos meus 15 anos, no Badrã, que dormiu na minha aula até hoje. Você pode ver como está a situação dos alunos do Brasil. Os alunos estão cansados. Estão cansados de ver tanta coisa. Estão cansados de trabalhar. É brincadeira. Não tem condição isso aqui. Aqui é a prova do Rio de Janeiro. A prova do informativo é até com o Pedro Madrã. O dia clássico, a proposta antes disso, para a escola, sabe? Esse lance todo aí. Vai lá. Pode ir. Estou aqui agora com um grande professor de química também, o Gé. Tudo bem, Gé? Bom dia para você. Gé, e perante todos esses eventos que estão acontecendo aqui na escola, o que você acha sobre o julgamento do Mensalão? O julgamento do Mensalão, na minha opinião, é acabar em pizza. Isso sempre no Brasil. E sobre a CPI do Cachoeira? A CPI do Cachoeira, acredito também, como o Mensalão vai acabar em pizza. O que você acha do envolvimento do deputado José Luiz Sumentel na CPI do Cachoeira? Na situação, eu acho que o José Luiz tem culpa, porém, pelo que está ocorrendo lá, ele vai ser julgado de forma equivocada. Ah, sim, mas voltando à nossa... Brincadeira. Ok? Não, agora... Estou aqui agora com a grande professora Flávia, professora de química aqui, nossa, da E-Tech. Claro, perante eu vou falar o topo dos momentos da Spalter, o que vocês acham sobre a guerra na Síria? Não ia ser, não ia ser a guerra na Síria. Não ia ser, 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 não ia ser dos Jogos Interclasses? Não, não, a guerra na Síria, bom, sobre o que você já falou, eu sou professora de química, você tem que procurar o Diego para falar da guerra na Síria. Não, não, mas... Tem guerra na Síria? Está tendo guerra na Síria, está tendo guerra na Síria, mas eu te avisei antes, Flávia, que a pergunta foi sobre a guerra na Síria. Então, você falou dos Jogos Interclasses. Eu acho que isso é essencial para o convívio estável dos alunos, para o convívio, a união dos alunos da E-Tech. Para o convívio estável, trocando elétrons, trocando neutrons, essas coisas todas aí. Isso aí. Ah, sim. E aí dá uma estabilidade, aí fica tudo em união e é isso aí. Mas fugindo do assunto aí sobre o Interclasses, sobre o meu salão, o que você está achando desse escândalo que abalou a sociedade brasileira? Abalou. E? Ficou abalado. E? Vai abalar mais ainda. E sobre a CPI do Cachoeira? A CPI do Cachoeira? A CPI do Cachoeira. Foi muito bom ter descoberto, né? Para a gente não ficar mais sendo enganados por esse povo, que gosta de ficar jogando bicho. É bicho, né? É bicho. É. E a mulher dele é muito bonita, mas só que ela é muito esperta, né? E sobre os escândalos envolvendo o Fernando Collor, o ex-presidente do Brasil? Nossa, ele estava mexendo até com Macumba, viu? Mexer com Macumba dá certo, você percebeu? Por um tempo, depois não dá certo, eu acho. Mas voltando lá sobre a CPI do Cachoeira, você acha que o envolvimento do José Luiz Pimenta, você acha que isso foi uma coisa muito introspectiva no julgamento lá? O quê? O jeito dele? É, sobre a descoberta aí do envolvimento do senhor José Luiz, grande deputado de Brasília, você não lembra, José Luiz Pimentel? Ah, mas essa parte eu não sei direito. Mas e aí? Não, a noite eu dou aula, então eu não consigo ver o jornal direito sistêmico. Ah, tá, mas sobre o Mensalão, quantos são os envolvidos no Mensalão? Quantos? É. Um minhado lá, um monte. E você acha que o presidente Lula sabia, senhor Luiz Pimentel falou? Ah, não sei. Ah, você pode ver que os professores não estão sendo informados, não estão lendo jornais, não estão pesquisando sobre o assunto. Você pode ver muito bem como está a situação da educação nessa escola. Aqui é Douglas Lulino, o padrão informativo até aqui, Pedro Adel. Pera aí, agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é José Luiz Pimentel mesmo? Eu sou professor direto de geração, transmissão e tubulição de energia. Eu sou professor direto de geração.